Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge. Não, não estamos mais nos tempos modernos encenados pelo saudoso Charles Chaplin. Depois dessa efervescência de esses que eu falei aqui no início do roteiro, eu digo que a neo-industrialização no Brasil marca um novo capítulo na história econômica do país, caracterizado pela busca por uma base industrial moderna e competitiva. Este movimento busca superar desafios históricos, como a dependência de commodities e a desindustrialização precoce. A adoção de tecnologias avançadas, investimentos em inovação e políticas de incentivo à indústria são elementos-chave desse processo. A neo-industrialização visa não apenas recuperar a capacidade produtiva, mas também promover a diversificação da economia e a geração de empregos qualificados, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inserção global do Brasil. Neste contexto, o país enfrenta o desafio de conciliar crescimento econômico com preocupações ambientais e sociais. E para discutir um assunto tão importante, eu convido a este papo no auge o professor doutor Mauro Catarino, da Academia do INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O professor Mauro é graduado em Economia pela Unesp de Araraquara, em São Paulo, é mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo e doutor em Engenharia de Produção pela USP. O cara é tão bom que eu estou até me embananando com as palavras, né? Atualmente é professor da Academia de Propriedade Intelectual do INPI. O Sarrafo está lá em cima. Bem-vindo, professor Mauro, aqui ao Papo no Auge. Há tempos eu gostaria de trazer algum profissional do INPI em nosso programa. Um salve aqui ao professor Sérgio Aguiar, que indicou seu nome para essa nossa conversa. Eu fico muito feliz, professor, e honrado por ter o senhor aqui. E como primeiras perguntas, que são perguntas basilares para os nossos convidados, eu pergunto ao senhor, né? Quais as trajetórias que o levaram até o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI? Por que ser professor? Bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Saulo, meu caro, é um prazer estar participando aqui do seu programa, da produção de conteúdo. Esse conteúdo que ele é de base científica e tecnológica. Fico muito contente da difusão que você faz ao fazer aqui esse trabalho, né? Então é uma honra e uma alegria, né? E isso tem a ver diretamente com a pergunta que você está trazendo aqui. Como é que você se tornou professor? Eu acho que os professores, de um jeito ou de outro, eles são todos muito encantados, Saulo, com o conhecimento, né? A aventura do conhecimento, né? Eu acho que é uma coisa absolutamente, a gente nem precisa tanto de magia, a gente tem a ciência, que é absolutamente incrível. Mas se eu tivesse que dizer uma frase, o porquê que eu me tornei professor, eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Paulo Freire, que é assim, quem ensina, aprende ao ensinar, né? E quem aprende, ensina ao aprender. Então as pessoas que são ligadas a, vamos dizer assim, ao conhecimento, elas gostam muito de aprender e acredito que essa é uma das razões pelas quais a gente se torna professor, no caso eu sou professor ali da academia do INPI, né? No caso específico ali, a minha chegada ao INPI, ela aconteceu a partir também de um encantamento que eu tive, eu já trabalhava com a área de ciência e tecnologia, no caso eu estava à época no Parque Tecnológico da Universidade de São Paulo, quando eu assisti uma apresentação do papel dos direitos de propriedade intelectual na inovação e para a difusão do conhecimento. Eu falei, gente, né? Era um tema que sempre me encantou e eu não tinha, vamos dizer assim, a noção do quão importantes são os direitos para isso. E foi assim. Aí eu fiquei atento, teve um concurso e me tornei servidor do INPI e venho seguindo. Desde então, não estou trabalhando exatamente agora no INPI com propriedade industrial, mas sou um servidor de lá com muito orgulho, né? Veja, você que está vendo e ouvindo esse episódio aqui do Papo no Auge, prepare-se, porque o assunto é muito bacana, é muito importante e a persona que está aqui conosco é de altíssimo, repito, gabarito, fico muito honrado mais uma vez, obrigado, viu, professor? E vamos encantar a todo mundo que está aqui, né? Bom, o senhor falou do INPI, vou perguntar sobre isso agora. Para quem não conhece o que é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, qual é a importância deste órgão para o Brasil? Por que a indústria, as organizações precisam proteger suas marcas e patentes, professor? Bom, essa é uma pergunta muito importante, assim, essa questão dos direitos de propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos, topografias, né? A gente tem uma série de direitos, eles são absolutamente imprescindíveis para a gente fazer aquilo que a gente chama de gestão do ativo intangível das empresas. Veja, a gente tem as máquinas, os equipamentos, aquelas coisas físicas que a gente precisa para produzir bens e serviços, isso é importante para o valor, né? Mas também é importante por valor uma porção de outras coisas que elas são imateriais, como, por exemplo, a reputação que a gente tem aqui do podcast, do auge. A reputação, ela é, precisa ser protegida. Claro que isso é protegido de formas diferentes, né? Uma delas é a própria marca, mas também tem o conhecimento, né? As soluções, aquelas, vamos dizer assim, os problemas que as empresas resolvem, que conferem competitividade. Então, você precisa proteger para gerir os direitos, o ativo intangível, você precisa criar, gerir, constituir os direitos. Então, por que é importante proteger? Para que você consiga ter condições de criar aquilo que a gente chama de modelos de negócio com melhores e maiores possibilidades, não só de criar, de criar e apropriar valor para quem cria, para quem desenvolve, para quem empreende com base nesse tipo de ativo intangível, né? Então, é isso. A gente constitui para poder gerir e a gente gere para criar valor, né? É um pouco esse o caminho. Por isso que é importante constituir marca, patente, desenhos e assim por diante. Ah, muito legal. Inclusive, a marca, né? Papo no auge, ela é... Eu registrei a marca, né? Depois que eu trabalhei com o professor Sérgio Aguiar, né? Que trabalha no INPI, né? Foi nosso colega na UFPE e naquele movimento que eu trabalhei na diretoria de inovação da UFPE, que a gente lidava com patente, que eu atinei para isso, né? Vamos registrar a marca Papo no auge e assim a gente fez, influenciado pelo trabalho que a gente realizou lá com colegas de estima, né? Professor, o nosso papo aqui hoje, ele é sobre neoindustrialização. Mas antes, eu gostaria que o senhor traçasse brevemente um panorama histórico da industrialização no Brasil. Quando começam as instalações das primeiras indústrias por cá, quais os primeiros produtos produzidos, quais estratégias foram utilizadas, né? Para a operação das primeiras indústrias, quais políticas públicas primeiras foram instaladas aqui no Brasil? Muito bem. Veja, essa é uma pergunta importante que ela remete à discussão da nossa história, né? Da nossa história como economia, como país. Aliás, é um capítulo fascinante para quem tem interesse. Existem uma porção de livros e eu recomendo, né? Não deixem de estudar. A história econômica do Brasil, ela é fascinante, né? Mas olha, esse mundo que a gente conhece, digamos assim, da indústria, é claro que a gente tem atividades manufatureiras desde quando o Brasil foi descoberto, sempre ligados às atividades principais, que no caso eram as commodities, o pau-brasil, depois o açúcar e o café, o nosso ciclo de commodities. Mas a atividade manufatureira, ela sempre teve ligada a essas atividades primárias ou exportadoras. Claro que a gente tem, Saulo, alguns marcos muito importantes. O primeiro deles, é o que eu ia dizer, né? Tem uma parte importante dos historiadores que dizem que a história do Brasil começa de 1808 para cá, quando vem da família real, né? A questão do Napoleão, em que a gente tem a abertura dos portos, né? Para as nações amigas, ingleus, ingleses, né? Mas é a partir desse momento em que você passa a poder exercer atividades no Brasil de manufatura que não aquelas atividades ligadas diretamente à atividade exportadora. Você começa a poder, você tem a permissão de ter indústria a partir de 1808. Tem uma curiosidade nessa tua pergunta que está relacionada ao que a gente estava falando antes aqui, que envolve patentes. A primeira patente do Brasil é de 1809, né? E ela trata justamente de uma solução para descascar o café. Bom, então indo para a pergunta, os marcos importantes. A gente tem a chegada da família real, 1808, a possibilidade de manufatura. Depois a gente tem um outro marco bem interessante, que é assim, é a lei Alves, a lei Alves Branco, isso, eu ia falar branco Alves, mas é Alves Branco, né? Que ela impede a importação a partir de 1844, a importação daquelas coisas que eram fabricadas aqui, que já eram fabricadas aqui, para criar condições de mercado, para a gente produzir coisas aqui, depender menos do exterior, e isso fez com que a diversificação da atividade fabril tivesse, assim, mais robustez e condição econômica de prosperar, né? Para você ter ideia, essa lei foi tão importante que ela só é revogada quando tem a República, em 1889. Então os marcos, eles são esses, assim, a gente tem o 1808, aí depois a gente tem a lei Alves Branco, mas o mundo da indústria, esse mundo mais próximo que a gente tem, ele só começa a existir quando a gente passa a ter políticas públicas orientadas à industrialização de maneira direta. Isso aparece somente a partir da crise de 29, a crise da Bolsa Norte-Americana, é ali que o Estado se dá conta de que, olha, eu preciso empreender de forma ativa, eu preciso ter iniciativas e ações para fazer com que a indústria se desenvolva como uma estratégia de desenvolvimento nacional. Até então, a base da nossa economia é agrícola exportadora e a gente percebeu os problemas que são, aqui eu vou colocar um profumo, aspas, né? A gente colocar todos os ovos dentro de uma cesta, que é a cesta dos produtos que são commodities, né? A nossa base econômica primária exportadora. Então a gente começa a partir daí a se dedicar de forma mais intensa à industrialização. Claro que com o mundo da guerra tudo muda, né? E aí a gente percebe não só a importância econômica, mas a importância estratégica de a gente ter indústria. Só um detalhezinho, né? Tem uma doutrina militar que chama poder nacional, que uma das dimensões dessa doutrina é justamente o poderio econômico. Depende, você precisa ter indústria, né? Para você conseguir segurar, enfrentar um desafio à soberania. Bom, e aí vai. Também tem nos anos 50 um elemento muito importante, que foi um argentino chamado Raul Prebst, junto com um economista brasileiro, que é o Celso Furtado, que desenvolveram uma teoria, que é chamada a teoria da dependência, em que chama a atenção de como os produtos industrializados podem alavancar a renda nacional, o potencial que a indústria tem de ampliar a renda e como que os produtos, em relação aos produtos que são primários, né? Ou como os produtos manufaturados têm o potencial de criação de mais valor comparado com os produtos que são agrícolas, né? Então, a partir daí, isso leva nos anos 50 a gente pegar essas políticas que passam a ser o centro da estratégia do desenvolvimento nacional. Então, esses são os marcos que eles são mais importantes. Claro que nos anos 90 a gente tem o consenso de Washington, num contexto ali de globalização, em que você muda a estratégia, né? De desenvolvimento econômico e confere importância relativa maior à estabilidade, importância à integração econômica e importância à participação do capital estrangeiro como sendo a alavanca do desenvolvimento econômico. Isso também foi uma mudança importante, né? Pro processo de industrialização. Então, eu diria esses marcos, tá? Resumindo aqui, Saulo, abertura dos portos, que a história do Brasil, ela fica divertida pra valer a partir daí, não é isso? Aí a gente tem a crise de 29 com a política pública, a gente tem a segunda guerra e depois essa teoria das vantagens que leva a indústria pra ser o centro dinâmico do desenvolvimento nacional. Isso muda com o consenso de Washington. E agora, né? Pra terminar, aqui essa resposta aqui tá ficando muito longa, diga-se de passagem, porque a história é muito longa, né? A gente tem, a partir principalmente da crise de subprime lá nos Estados Unidos, mas fundamentalmente agora a partir da pandemia, a retomada da indústria como sendo o elemento estratégico para o desenvolvimento, para a segurança nacional. Novamente, é como se a gente tivesse um retorno, obviamente, em outras bases, né? A gente tem uma realidade completamente diferente hoje, né? Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Quando a gente fala de neo-industrialização é porque a gente tá discutindo algo novo, algo que muitas vezes precisa ser revisto. É sabido, professor, que a industrialização nacional perdeu competitividade ao longo dos anos e ficou pra trás, né? Em 2020, por exemplo, segundo dados do IBGE, a participação da indústria de transformação, né? No PIB do Brasil foi de 11%, menor percentual em 70 anos. Já a indústria geral, que inclui o extrativismo, construção civil e atividades de energia e saneamento, teve uma participação na riqueza do país de 22%, menor índice das últimas séries históricas. Temos baixos investimentos em tecnologia, pouca produção e uma dependência cada vez maior do governo. Por que a industrialização brasileira chegou a esse nível, professor? Por que ficou tão difícil inovar nos parques industriais brasileiros? Poxa, Saulo, olha, essa pergunta, ela é excelente, ela é muito importante e é uma alegria estar conversando com isso aqui nesse espaço em que a gente tem aqui a ambição de trazer respostas, né? Com densidade. Então, essa resposta, ela é complexa, tá? Eu vou aqui enumerar alguns pontos, tá longe de ser exaustivo e se isso que eu for falar aqui fosse uma pizza, eu nem tô falando o tamanho que essas fatias da pizza têm, tá? Mas assim, tem uma coisa evidente que aconteceu pra gente dar conta, né? Dessa questão que é a seguinte, a primeira que o mundo mudou bastante, a gente teve uma reorganização da atividade, da produção de bens e serviços profunda nos últimos 30 anos, né? E a gente vive numa outra realidade, não é? Então, o mundo mudou, né? Então, você tem uma transformação de contexto muito grande. Claro que não é só isso, mas esse é um elemento bem importante. Então, as coisas, elas ficaram mais difíceis porque ficou mais complexo, a gente vive num mundo muito mais complexo, interligado, a produção, né? Ela tá fragmentada, a gente tem as separações, né? de posicionamento dentro dos próprios países desenvolvidos com especializações, não dá pra gente pensar o mundo sem a China, e aí vai, né? Bom, o mundo mudou, esse é um ponto bastante importante. O outro ponto importante é que, assim, a gente precisa considerar que o ambiente produtivo no Brasil, ele não é, ele é relativamente inóspito nos últimos 30, 40 anos, né? Mas você pode, mas em que sentido? Que inóspito, por quê? Claro, são muitos elementos, mas tem dois muito importantes, assim, né? O juro no Brasil, ele é historicamente muito alto, né? Claro que o juro no Brasil sempre vai ser relativamente mais alto do que nos países desenvolvidos, mas ele é relativamente muito mais alto, né? E o juro, ele concorre com o lucro produtivo, né? Porque você pega o dinheiro emprestado, precisa gerar lucro e depois pagar o juro, porque você precisa financiar, né? Isso. Então você tem o juro. Você tem a questão tributária, ela é muito difícil comparativamente com as outras economias, a gente endereçou já essa questão, ainda bem, isso aí é um tremendo, o impacto disso de médio e longo prazo vai ser incrível, né? Mas então a gente tem um ambiente difícil, isso é um elemento que explica por que a gente ficou tão para trás, assim, do ponto de vista da participação do produto e por que é tão difícil inovar. Mas tem outras coisas também, né? Eu disse da mudança do mundo, eu disse do ambiente, mas veja, o papel do Estado, ele é um elemento importante para a gente entender como é que a gente chegou até esse ponto que a gente está, porque é uma parte importante, inclusive, dos próprios economistas, posicionam o Estado como não com uma alavanca ou como um facilitador ou como alguém que promove o desenvolvimento econômico, o Estado passou a ser visto como entrave. Claro que existe fundamento nessas discussões, né? Porque a gente tem o problema que o Estado precisa funcionar mais e precisa funcionar melhor, mas essa visão de que a gente acha que a gente vai muito longe e sozinho sem o Estado é que não é real, né? Isso não é real, né? Então a gente olha o Estado como uma ameaça, isso está mudando, né? Mas ainda a gente percebe esse... Então o papel, a visão, o Estado em si, ele ficou um pouco perdido nesse período em relação ao seu papel e de verdade, né? A contestação objetiva do papel do Estado. Eu acho que a gente paga um pouco o preço disso. Uma coisa como essa nos países desenvolvidos não chegou a acontecer, ainda que tenha mudança de ação do Estado profunda nesse período, né? Eu preciso chamar a atenção de um ponto aqui também, Saulo, que assim, além do Estado, né? Além da mudança no plano internacional, não é isso? O ambiente aqui relativamente desfavorável, a gente tem um sistema de ciência e tecnologia que esteve muito mais dissociado do sistema produtivo. Mas a gente avançou bastante nos últimos 30 anos nessa direção, tá? Quando eu comecei a trabalhar com essa área mais diretamente, a gente teve progresso fantástico. Mas a gente vem de um ambiente em que, vamos dizer assim, as atividades científicas e tecnológicas estavam bastante distante das atividades produtivas, né? Não do ponto de vista da mão de obra, mas dos problemas mesmo, propriamente dito, né? A gente, então, isso é um ponto desfavorável. E tem, para terminar, um elemento de cultura que é um dos que eu acho, inclusive, mais complexos, assim, que é uma questão de cultura, Saulo, né? O empreendedor inovador de base tecnológica, porque a gente tem empreendedores, muitos e bons. O empreendedor inovador, ele já existe, mas é um grupo relativamente menor. E o empreendedor inovador de base tecnológica, que se vale das oportunidades que a ciência e tecnologia oferecem, ele é ainda um empreendedor relativamente raro no Brasil, né? Ele já é muito maior. E basta a gente ver, e eu fico muito contente, né? Por exemplo, você tinha falado há pouco lá de Pernambuco, o ecossistema que a gente tem, empreendedor inovador de base tecnológica, a gente precisa disseminar, difundir, a gente precisa muito mais disso, né? Então, eu, claro, né? São fatias dessa pizza aqui, elas não são todos, né? Os sabores que tem, mas esse a gente pode ter segurança de chamar atenção da dimensão cultural, do empreendedor de base tecnológica, a questão do sistema de inovação, o ambiente produtivo desfavorável e a mudança que a gente está vivenciando e de forma acelerada no mundo, né, meu caro? Mais didática do que isso é impossível, professor. Obrigado, obrigado, obrigado. Veja, eu vou insistir nesse termo, neo-industrialização, até porque ele é a pauta do nosso encontro aqui hoje, né? Eu quero saber, professor, por que esse termo está tão em alta hoje? Como é que a neo-industrialização, ela se diferencia, por exemplo, do modelo de industrialização tradicional no contexto brasileiro? Quais estratégias adotar para mudar o atual paradigma industrial por aqui e se tornar mais competitivo, levando em conta o governo, o empresariado, o sistema produtivo, a academia, a sociedade civil? Quais os principais desafios do Brasil para implementar essas novas estratégias, hein? Poxa, Saulo, também essa pergunta, ela é importante. Eu não acho que os nomes, eles não são, assim, importantes, né? A gente, quando a gente nomeia, né? Eu acho que isso tem um papel de comunicação muito importante. Eu acho que, no caso, o governo foi feliz em se esforçar para dar um outro nome, né? Porque ela precisa ser uma indústria nova, né? A gente precisa de uma indústria que ela não olhe para o retrovisor, né? Ela olhe para a frente, né? A gente precisa olhar, né? Então, a gente precisa de uma nova indústria, de uma nova visão de competição, né? Claro que isso não faz do dia para a noite, mas então os nomes importam. E o que ela tem de novo? É que é nesse modelo que está sendo aí proposto, que é baseado em missões, a nova indústria Nivea, a nova indústria Brasil, ela existe dentro de um contexto de missões, no qual a indústria, ela colabora com a consecução de objetivos, das missões, né? Então, por exemplo, a gente tem missões, uma missão, por exemplo, que é na área de alimento, né? Gente, o alimento é extremamente importante, né? E vai ser cada vez mais importante num cenário que a gente tem aqui de mudança climática. A gente precisa preparar a indústria. Então, a indústria, ela está atuando para a consecução de desafios nacionais e internacionais. A partir do enfrentamento de desafios nacionais, a gente pretende que a indústria se posicione no plano internacional. Então, ela é nova porque ela enfrenta desafios que elas são nacionais orientados por missões. E ela é uma estratégia para a nossa inserção internacional. A gente já fez isso antes? Não. Com esse jeito e essa configuração, a gente não fez isso até então. Deixa eu dar um exemplo. Uma outra, uma missão que ela está relacionada ao complexo da saúde. A gente tem o SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. A gente, rapaz, Saulo, isso é um sistema que demanda inovação de todo tipo, de toda sorte, né? São tremendos os desafios. Olha, não estou falando de envelhecimento, da população percebe? Essa conversa lá vai longe. Então, a gente precisa de ter uma indústria antenada, organizada, estruturada para lidar com esse desafio que a gente vai ter no Brasil. Olha aquelas estatísticas do IBGE, como é que é a faixa etária em 2050? Então, precisa de muita tecnologia, precisa de muitas coisas novas. Então, orientar a indústria para resolver esses problemas, você cria competência e abre a possibilidade de a gente inserir a nossa produção no âmbito internacional, a partir das missões. E a gente sabe fazer missão. A gente tem na história sucessos de missão. O exemplo, a Embraer, que é um caso que você já deve ter aqui no teu podcast, várias pessoas falam, foi uma solução para enfrentar um problema de desenvolver um avião que fizesse transporte aéreo regional. No Brasil não tinha esse produto e daí nasceu a terceira maior fabricante de aviões do mundo, né? A gente sabe fazer missão à Embrapa. Bom, eu não vou me estender aqui, a Petrobras, a gente sabe. O que a gente está fazendo de novo, e eu acho isso é um tremendo desafio prático e também, do ponto de vista acadêmico, é fazer com que a gente alavanque o desenvolvimento nacional a partir de missões. É um bom desafio, viu, Saulo? Bom, tem problemas, desafios? Tá, tem, lógico que tem, né? Tem uma porção dela. Primeiro, assim, do ponto de vista estratégico, o que ela tem de diferente, assim, é a articulação de diferentes instrumentos para a consecução desses objetivos, né? Você tinha falado agora há pouco, né, das conferências, tem uma porção de conferências livres que estão acontecendo, que elas estão vinculadas a isso, que assim, para articular, você tem que difundir, tem que conhecer, tem que compreender. Ele é um processo de construção, esse é um elemento de estratégia, que ele precisa ser inclusivo para que ele alcance o resultado. Então, eu preciso entender a missão, eu preciso entender como é que o podcast, a que auge, ele se insere na consecução dessas missões e articular, porque aí eu vou fazer com que essa iniciativa faça parte da construção de um outro resultado, né? Então, a estratégia é articulação, coordenação, e o envolvimento dos diferentes agentes. Tem desafios nisso? Claro que tem, a própria coordenação em si é uma coisa extremamente desafiadora, até porque tem uns detalhes interessantes que, assim, né, você está imerso aí numa organização e numa instituição, elas são departamentais, a gente tem um pensamento muito, muito setorial, que vem, né, da nossa história. A gente precisa entender e conversar com as outras partes, com todo mundo que se envolve nas missões e tentar coordenar as iniciativas. É como se fosse assim, daqui pra frente, ele passa a ser problema seu. Bom, eu sei que ele é problema seu do ponto de vista da execução, mas eu preciso entender qual que é o seu problema e eu preciso colaborar com ele, eu preciso conversar e dialogar, eu preciso entender, né? Não vai ser fácil isso. Mas é possível, né? Desde que a gente consiga é constituir lideranças. Então, um outro desafio é constituir as lideranças desse processo, que devem nascer do âmbito do próprio processo, como você viu ali no âmbito dessas conferências livres, saem lideranças interessadas, você precisa falar com aquele, eu preciso disso, né? Porque, claro, o mercado, ele é uma forma de coordenação, mas essa não é a única forma de coordenação. E é muito pouco provável que o mercado sozinho seja capaz de coordenar ao ponto da consecução das missões que a gente tem aqui de desafio, né? Pra enfrentar. O mercado coordena, os atores coordenam, as instituições públicas, principalmente BNDES, FINEP, coordenam, mas lembra, tem um outro nível de coordenação nos planos subnacionais. É preciso que isso coordene com a política do Estado e do município. É uma tremenda engenharia. Outro dia eu estava conversando com um colega disso, Saulo, e aqui eu termino a minha resposta pra gente avançar. Não, mas isso é muito difícil, tal. Gente, muito difícil mesmo deve ter sido, foi fazer a União Europeia. Se eles fizeram aquele negócio, que é uma tremenda engenharia e arquitetura institucional, política e social, a gente, né? Aqui dentro a gente tem que conseguir pelo menos. É isso, meu caro. Sensacional, professor. Obrigado, obrigado de verdade por essas palavras. Vou provocar ainda mais, hein? Vou provocar ainda mais. Veja, quais são os possíveis, o senhor já mencionou aí, a gente já deu um passo pra essa resposta que eu vou fazer agora, ou pra essas perguntas que eu vou fazer, né? Mas quais são os possíveis impactos da neoindustrialização na distribuição regional de riqueza e desenvolvimento no Brasil? É possível dizer, professor, que as novas indústrias que surgem no país, amparadas muitas, é importante dizer, né? Por intenso impulso tecnológico, tá? E aí eu boto intenso, entre aspas, envelopadas por um discurso bonito que flerta com, entre aspas, inovação, trazida por, entre aspas, ecossistemas, e coloco ecossistemas, entre aspas, porque nessa conferência que eu estive, uma pessoa do mercado disse que nós não temos um ecossistema porque ele entende ecossistema como partes que conversam, e a gente não tem isso. E são capazes de mitigar as históricas desigualdades sociais e econômicas desse país. Como é que a gente faz tudo nesse balaio pra que a gente mitigue desigualdades sociais, professor? É, Saulo. Mas a gente não tinha combinado que no podcast só valer a pergunta fácil? Essa é uma tremenda pergunta também, muito importante. Mas veja, olha, deixa eu trazer dois ou três pontos aqui pra gente posicionar um pouco essa discussão. O primeiro ponto é que, assim, a matriz econômica e sócio-econômica, pra ser mais preciso no Brasil, ela não tá estática, né? A gente vem caminhando num processo de distribuição e de reconfiguração sócio-econômico, né? Profundo nos últimos 30 anos, né? Eu sempre gosto daquela música do Milton Nascimento, que a novidade é que o Brasil não é só litoral há um bom tempo. A gente tem avançado. Então, talvez eu colocasse a pergunta que você fez, que ela é muito importante e difícil também, como eu tava brincando agora há pouco, que é assim, esse processo, ele tem o potencial de acelerar isso? De uma coisa que já tá acontecendo? A minha resposta, eu acho que potencialmente sim. Eu acho que potencialmente sim. Mas tem um porém, tem um... Eu não acho que isso vai ser acelerado, assim, por... Vamos dizer assim, de forma automática. Não tem de acontecer esse tipo de coisa por si só, assim, né? Eu acho que existe esse potencial, se, como eu tinha dito há pouco, se os atores no plano subnacional, estados, municípios, lideranças, que elas são locais, literalmente se engajarem nesse processo, né? Deixa eu dar um exemplo. A gente tem, em algum lugar desse país aqui, um polo, que é, por exemplo, de metal mecânico, de motores, sei lá, alguma coisa assim. E se a possibilidade de você pegar essa política e avançar na transição energética, criar novos motores, desenvolver novos componentes, eu estou enxergando uma coisa que está acontecendo lá, e aí eu mobilizo a minha universidade, a minha política pública local. Se você conseguir articular, você vai ganhar energia e você pode fazer com que esses processos que estão em curso se acelerem. Mas, de novo, precisa dessa coordenação em todas as esferas, né? A gente precisa... Eu acho que sim, para ser bem assertivo assim, eu acho que sim, né? Eu acho que pode haver um movimento de aceleração dessa distribuição de produto, emprego, renda e desenvolvimento se as iniciativas locais se articularem nessa direção. E veja, não tem nada que impeça isso. Que não seja a compreensão e o interesse de fazer parte de um processo como esse. E não há por que não fazer, né? Quer dizer, é ganha-ganha, né? Porque a gente... Esse é um processo que vem acontecendo naturalmente do ponto de vista econômico por causa daquele negócio que tem... Custa caro o grande centro, produzir nos grandes centros. A gente tem um negócio que chama deseconomias de escala, tem deseconomias de aglomeração, tem fenômenos técnicos que acontecem que tem feito esse processo se diversificar. mas ele pode ser acelerado se a política pública local se orientar para isso e aproveitar as oportunidades que existem. Então, sim. E aqui, de novo, o podcast colabora. A gente tem que entender o que está acontecendo e tentar reelaborar as estratégias para aproveitar as oportunidades que a gente tem em relação a isso, né? A esse movimento disso que é a nova indústria Brasil. Em todos os níveis estaduais, todos os municípios, né? Mas a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho agora, professor, sobre a questão ambiental. Como é que... Isso, a sustentabilidade ambiental está sendo considerada no contexto da neoindustrialização brasileira. O discurso voltado a uma maior consciência ambiental por parte das indústrias está alinhado à prática ideal? Ou seja, não derrubarás nenhuma árvore em vão, tampouco irás poluir as águas dos rios e dos mares. De verdade, professor. Poxa, Saulo, olha aqui, ó. Esse aqui é uma questão que ela envolve a sensibilização também, né? Mas deixa eu trazer um dado importante. A questão climática... Tem uma expressão, talvez você tenha escutado já, pelo menos nos jornais, assim, na televisão aparece, que aquela questão está precificada. O que significa isso? Quer dizer que, assim, a gente está considerando aquilo no processo desse desório e considera os custos que envolvem esses elementos. Gente, ó, onde eu estou querendo chegar, Saulo? Os eventos climáticos extremos, eles estão sendo precificados e boa parte deles já está, né? O que a gente não sabe é a velocidade e a intensidade com que isso vai acontecer. Só um exemplo curioso. Aqui em São Paulo, a gente teve uma onda de chuvas, talvez, né, você saiba, muito fora da média, em que caiu um monte de árvore e aí ficou sem energia elétrica. O que acontece no próximo verão, assim? A companhia de energia elétrica, ela precisa reconfigurar a expectativa que ela tem disso acontecer, investir. Então, está acontecendo. A questão climática, ela, assim, é uma daquelas coisas que, assim, não é que vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, lidar com os efeitos que envolvem a questão ambiental, ela já está presente. indo, em particular, para a sua questão da sustentabilidade, a gente também está se movimentando no relação à sustentabilidade. A questão crítica é assim, veja, não é esse movimento, mas é como a outra questão, é da velocidade. Será que a gente está andando na velocidade correta? O que a gente precisa fazer para aumentar a velocidade? E aumentar a velocidade não é só do ponto de vista da indústria, da produção, também é do consumo, né? Porque as duas coisas andam juntos. E aí, a questão da consciência, da conscientização, é absolutamente crítico, né? É fundamental, né? Olha, eu vou começar a reclamar aqui com o meu supermercado, por que ele não me oferece uma alternativa, né? De papel a essa embalagem que é de plástico, né? Quando é que a gente começa a pressionar? Claro que isso precisa envolver custo, mas a minha resposta é, eu acho que a gente está longe do ideal do ponto de vista da velocidade. Em outras palavras, a gente está andando, mas muito devagar. E as questões críticas, que acho que me parece que a gente tem que fazer assim, como é que a gente aumenta a velocidade disso? Porque a gente precisa aumentar a velocidade disso. Para a gente não entregar ali para as crianças lá na frente, um custo que ele é crescente exponencialmente, que é o começo do que eu estava dizendo aqui no começo. Porque o evento, os eventos extremos, eles estão aí, eles estão aí. E isso reconfigura. Pensa, ó, veja, pensa na questão, por exemplo, que envolve a questão da agricultura, né? Áreas que vão deixar de ser favoráveis para determinado tipo de cultura e outras que não eram, que passam a ser. Meu cara, eu escutei dizer de área de vinho que vai começar a produzir vinho já resultado de efeito climático, porque o vinho tem uma configuração muito específica e outras áreas que vão deixar de ser. Então, a gente já está no meio disso. O que a gente precisa discutir não é ser ou não, é como é que a gente acelera isso do ponto de vista da produção e do ponto de vista do consumo. Então, aqui também há uma oportunidade de a gente acelerar do ponto de vista da produção. E o sistema, é por isso que ela é nova, né? Então, aí eu acho lá que o governo foi feliz, porque ela tem que ser nova nesse aspecto. Não dá para a gente considerar que a mesma pegada de carbono tem que, vai ser sustentável do ponto de vista dessa indústria nova. não cabe, não cabe no mundo. Pois é. E o senhor fala de um termo que para mim é crucial, é a questão da liderança, né? Novas lideranças sendo formadas para puxar esse levante, né? E por falar em levante, por falar em levante, né? Nesse novo levante industrial brasileiro, e essa é a nossa última pergunta, professor. Ao fazer o dever de casa, há contento? Quais segmentos industriais largam na frente? Por outro lado, para os CPFs, né? Para o trabalhador, para aqueles que querem trabalhar em indústrias e ter uma vida longeva nesses espaços, se é que a gente pode falar sobre vida longeva no ambiente de trabalho hoje em dia, né, professor? Dado a... O turnover, enfim, né? E a geração Z, você fala muito nisso. Quais competências são essenciais para estes novos tempos, professor? Bom, eu vou deixar uma dica aqui para o público, né? Observem os anúncios de investimento. Isso a gente vê nos jornais, a gente vê na televisão. O anúncio do investimento, ele é um indicador, né? Para onde estão indo os investimentos? Aonde está acontecendo correria de investimento? É ali que a gente observa os primeiros impactos. Quando a gente olha essa questão dos investimentos, a gente vai observar que a indústria automobilística saiu na frente. Né? Ela saiu na frente. Presta atenção aqui no... Mas veja, tem outras coisas acontecendo. Uma outra indústria que está andando muito rápido em relação a esse, digamos assim, vamos chamar de... da indústria nova para o mundo novo e para a consecução das missões que o governo atribuiu ali como direcionadores, né? A outra é... Isso é o complexo da saúde, né? A gente está se movendo bastante rápido nesse sentido. Inclusive, principalmente, os atores nacionais, né? Então, está acontecendo e eu chamo a atenção, tá? Saulo, deixa essa deixa aqui. O que é que continua desse podcast? Acompanhe os investimentos, leia as matérias. Para onde está... Porque onde está o investimento é o que transforma. E, em particular, aqui para as pessoas, né? Para esse mundo novo, para essa nova indústria, né? Que ela precisa ser mais friendly do ponto de vista... Mais amistosa do ponto de vista ambiental. Quais seriam as recomendações para os CPFs, né? Usando aí... Gostei da sua imagem, assim. Bom, a primeira delas é que é o seguinte. A gente está indo para campos novos, né? Então, a gente tem problemas novos. Problemas novos que têm uma característica que a gente sabe que eles são interdisciplinares, né? E, na prática, é o seguinte, né? Eu entendo do meu campo, mas eu preciso conhecer um pouco do outro, eu preciso conseguir dialogar com diferentes backgrounds para a gente conseguir resolver os problemas. É isso que a gente chama de questões que elas são interdisciplinares, que é a cara do mundo novo. O que eu estava dizendo há pouco, não adianta resolver só a produção. Tem que resolver a produção e o consumo, né? Você tem que conversar ali nas duas pontas. Bom, então, essa é a tônica geral. de maneira mais específica. E aqui vai um pouco, talvez, contra a corrente. Eu acho que no mundo desse de muita transformação, a gente precisa ter certeza dos princípios e dos fundamentos básicos que existem nos campos. Deixa eu dizer aqui, assim, como a gente está resolvendo o problema novo, assim, a gente... É novo. Eu não posso perder de vista aquilo que a gente fala dos fundamentos. Então, ter uma formação básica boa é muito importante. Ah, o que é comunicação? Eu preciso entender o... Antes de ir lá na margem, na fronteira da discussão, eu preciso ter os princípios básicos muito consolidados. Então, eu recomendo essa formação básica muito boa, né? Aí, a outra coisa que está ligada à natureza dos problemas, essa capacidade que a gente tem de dialogar e fazer interlocução, que ela é de comunicação. Não é fácil dialogar com quem tem um background diferente da gente. Então... Mas isso é um exercício, né? Então, essa capacidade de diálogo que tem a ver mais com uma habilidade propriamente dita, eu acho que é uma coisa que a gente deve se preocupar para a gente ter longevidade profissional, né? E por outras... E por fim, aqui, a última, né, Saulo? A gente tem que ter disposição ao risco, ao enfrentamento. Isso é muito importante, gente. A gente não... Não, é isso. A gente vai errar, Saulo. A gente vai errar. Não tem problema. Porque a gente está tentando fazer alguma coisa diferente, é uma coisa que não existe. Por isso, ela é nova. Mesmo que ela seja nova só para mim, assim, é assim mesmo. E tudo bem. E a gente tem que seguir em frente e dar conta desses novos desafios. isso não tem. Não pode ter medo de errar. A gente está reconstruindo uma indústria aqui no âmbito dessa política e reconstruindo um projeto de país. E a gente tem que reconstruir as nossas organizações, os nossos projetos o tempo todo. E tudo bem. É assim mesmo. Sensacional. Se eu tenho um adjetivo, um atributo para dizer para esse podcast, sensacional. Professor, eu fico muito honrado, muito grato com a sua participação aqui no nosso podcast. Aumentou, como eu disse, o sarrafo e muito. Está certo? Obrigado de verdade. E chegamos ao fim deste magnânimo papo no auge de hoje. Eu conversei com o professor doutor Mauro Catarino, docente na academia do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na pauta Anel Industrialização Brasileira. Professor Mauro, muito obrigado por sua participação. Quem quiser trocar ideias com o senhor, como encontrá-lo. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, meu caro. Eu deixo aqui o meu e-mail, é mcatarino arroba gmail.com e vai ser uma alegria numa outra oportunidade de discutir os resultados de todas essas iniciativas políticas, tá bom? Muito obrigado aqui pela oportunidade e uma honra colaborar com o teu conteúdo. Valeu, valeu, valeu demais, professor. Obrigadão, viu? Grande abraço. Um abraço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga. No Instagram, arroba Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associa ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast e concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora para o auge.